Fala pessoal, beleza? Ó nós aí, viu galera? Deixa eu já agradecer vocês aí, que tá aí do outro lado da tela Vocês podem observar, pessoal, que a gente aqui Tá fazendo um trabalho assim, bem sim, coerente Em questão de ferragem, né? Normalmente vocês podem ver aí, dos lados dos vídeos Tão do lado, tão do outro A gente só cansa o sapato, minha mão ó Tá toda arrebentada já Socar, compactar Porque se você não compactar as sapatas suas Ela pode dar vento no chão Ela não preenche completo, né? A terra em si já contém vento Ela já não preenche completo, completo, completo Imagina você só deixar o cavacado meio fofo, né? É isso que eu quero dizer pra vocês A gente vai tá seguindo aqui os vídeos Nessa história aí Porque essa história aqui, ela é minha Essa história aqui é uma história de vida minha É uma história que eu tô levantando essa kitnet aqui Kitnet é a forma de te dizer Um banheiro, dois, quatro Uma sala, uma cozinha e uma área de lavagem De lavagem dele e um banheiro Né? Mas eu tô, nesses vídeos aqui Eu tô deixando dicas importantíssimas Como vocês podem ver Como é que a gente tá fazendo aí Aqui, muitas vezes Tem até um pouco de exagero Uma obra que vai ser tão pequena Uma laje ou duas Você pode colocar até três lajes Mas eu vou colocar só duas mesmo Uma laje aí de cima Se vir pra telhado, hein? Mais bonito Se eu colocar aquela caixa d'água As coisas lá em cima Pessoal, desde já Eu já agradeci a vocês, né? Pela Participar com suas Nos vídeos da construção minha E se eu tiver errado Errando Algumas coisas aí Eu quero que vocês corrijam Me ajudem aí Beleza? O palpite seus é válido Né? É É sempre válido Entendeu? Igualmente vocês veem aí Né? Eu tô fazendo lá do outro Nos vídeos aí Tocando E a gente Não enripa Socando E lá As lamas tá toda estourada Entendeu? Toda cheia de calo Já de tanto socar Porque a gente tem que fazer Um serviço bem compacto Porque um dia da manhã, galera Pessoa vai perguntar Moça, essa obra caiu Quem foi que construiu? Foi José da D20 E eu tenho obra Que eu fiz Né? Há muito tempo atrás Até hoje Então, ó Fica-se então Abraço, felicidade Até o próximo nosso Tocando de saúde Beleza? Tamo junto